O Ai Ai é muito bonitinho, muito fofinho, muito fofinho É o Ai Ai, tem peludinho, é peludinho no suvaquinho Esse é o hino do Ai Ai, ele é o cananã mais fofo do mundo Todo mundo gosta dele e quer dar um carinho, um abrazinho Um carinho, uma abrazinha, bem peludinha no suvaquinho Bem fofinho, eu quero comer